Esqueça o que te disseram sobre o ovo. Ah, todo mundo sabe que o ovo é um bom alimento. Mas existem alguns pesquisadores que dizem que você pode comer somente um ovo por semana, dois ovos por semana com a gema. A maioria do pessoal que usa o ovo come só a clara. E, infelizmente, os bons nutrientes do ovo estão na gema e não na clara. Eu vou pegar uma carona aqui nesse livro hoje, tá? Esse livro se chama Alimentos que Curam. Quem é o autor desse livro? Afinal, deixa eu ver aqui... Ué, na capa não tem o nome do autor do livro? Ah, são vários autores? Acredite no poder do ovo. Geralmente eu faço os vídeos não utilizando um livro e lendo. Eu faço com aquilo que tá na minha memória. Aquilo que eu aprendi e tá na minha memória. Eu sei muita coisa, mas hoje eu vou ler aqui no livro, tá? Então vai falar sobre o ovo e a ansiedade, né? Usa-se o ovo pra tratar a ansiedade. O ovo é um alimento completo. Faz bem para o nosso corpo e para a nossa mente. De diversas formas. E está recheado de nutrientes importantes para o funcionamento do nosso organismo. Um dos nutrientes mais importantes é a colina presente em grande quantidade na gema. Parte ouro do ovo. Ele é precursor da acetilcolina, um neurotransmissor responsável pela cognição e pelo aprendizado, que também está relacionado à atividade do sistema nervoso parasimpático, que normalmente age diminuindo os sintomas ativados pela ansiedade, como a aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração, tensão dos músculos, entre outros. O ovo é rico também em um aminoácido chamado triptofano, apesar de seus outros aminoácidos competirem em sua absorção no cérebro. Mas o nutriente S em si é precursor da serotonina, hormônio do bem-estar, que fica em baixa no organismo quando a ansiedade toma conta. Também é rico em vitaminas do complexo B, como a tiamina, a niacina e também a riboflavina, respectivamente, que se envolvem no processo das sinapses, utilizando-o e assim fazendo com que a ansiedade seja minimizada ou acalmada. É, tá aí então, ó, legal, hein? Outro nutriente relevante do ovo para a ansiedade é o selênio. Estudos mostram que pessoas que têm em sua dieta diária a quantidade de selênio de até 200 microgramas se sentiram menos ansiosas, com mais disposição. Não tô fazendo propaganda do livro, mas tô. Alimentos que curam, né? Comprei o livro, achei interessante. Tem muita coisa boa e muita coisa que eu não concordo, né? Mas daí você pega as coisas boas e fica... as outras vão ficar devendo, né? Então você viu aí que o ovo é muito interessante por causa dos seus nutrientes, principalmente aqui no caso de ansiedade. Eu tô falando de ansiedade, mas ele é bom pra muitos outros problemas de saúde. Ajuda. E essa bobagem aí de poder comer só dois ovos inteiros por semana, isso aí não é verdadeiro. Existem estudos demonstrando que pessoas que consumiram duas dúzias de ovos por dia durante dois meses não tiveram nenhuma alteração grandiosa, gigantesca e perigosa nos níveis de colesterol. Desbancando aquele mito que a gente conhece de que o ovo aumenta o colesterol. O seu corpo é inteligente, ele sabe fazer o controle, né? Se tá recebendo mais, ele vai diminuir a produção de colesterol. O seu corpo é mais inteligente do que muitos que estão aí estudando a respeito. A verdade é essa. Você notou que falando do ovo, nós falamos sobre colina, nós falamos sobre acetilcolina, falando sobre triptofano, falamos sobre tiamina, riboflavina. Pois é, são vitaminas e aminoácidos. O ovo é um dos melhores pra fornecer a você todos os aminoácidos que você precisa pra se ter uma boa saúde, tá? Vitaminas, minerais, aminoácidos, plantas medicinais, dietoterapia. Todos esses conhecimentos você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia clínica avançado. Esse curso tem uma duração de dois anos. As aulas são online e ao vivo, tá? E no final desse curso você vai aprender, você vai receber, na verdade, um certificado emitido por uma faculdade de nível superior se tornando um terapeuta naturopata. Ou seja, aquele profissional que trabalha com terapias alternativas, terapias complementares alternativas, que nós chamamos isso aqui no meio acadêmico e que inclusive está dentro do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele incorporou algumas terapias complementares alternativas dentro do seu cronogama. Aí você pode aprender, você pode ter todos esses conhecimentos, tá? São dois anos de curso e você vai ter mais de 1.800 horas-aula durante esses dois anos, colocando junto aí os seus trabalhos extra-classe, né? Se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural, que utiliza meios naturais pra prevenir doenças e pra recuperar a saúde, essa é a sua oportunidade. Faça já a sua matrícula, o telefone tá aqui embaixo do seu vídeo, você vai falar com o doutor João Dapper, da Escola Indústria da Saúde Brasil, e começar o quanto antes o seu curso, tá? Muito interessante, porque você vai aprender a cuidar da sua própria saúde, dos seus familiares, dos seus parentes, e fazer disso também uma profissão. Lembrando que o cenário brasileiro, que diz respeito à saúde, não anda lá muito legal. Então é muito interessante você aprender a cuidar da sua própria saúde.